Senti muito honrado em fazer parte da história e deixar registrado essa música, né? Porque é um clube tão importante que fez parte da nossa infância. Vila Maria, nosso clube legendário, tá fazendo aniversário e convida você Eu espero que esse samba seja bem recebido, porque ele tenta levantar e trazer memórias que a gente cita até no samba, né? O carnaval também que tinha era sensacional. Isso aí é o que a gente tenta trazer, deixar vivas as memórias, as lembranças, deixar preservada a história, a tradição, em forma de samba. E eu me sinto muito honrado de poder fazer parte de um projeto tão legal e que vai entrar para a história do clube, né? Para a história de São Paulo, que é o samba da Vila Maria, de 100 anos de comemoração. E eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Vila Maria, presente sempre na minha memória Educa...